Olá, no Boletim da Saúde de hoje tem uma história linda sobre a paternidade e esclarecimentos sobre a vacinação contra o sarampo. Agosto é o mês de valorização da paternidade, por isso trouxemos ao programa a história do Elismar, que depois de assistir ao complicado parto do segundo filho, dá ainda mais valor à vida e à saúde dele e de toda a família. Um problema na gestação antecipou o parto do Bento. O segundo filho do Elismar nasceu prematuro com apenas 34 semanas. Ela ficou uma semana internada, fazendo procedimento para ver se controlava a pressão. E tentar ver se conseguia segurar o bebê, porque ela teve que tomar a injeção, porque o bebê ia nascer prematuro e ele não estava preparado. Ele estava fazendo os últimos exames e falou que ela vai ter que fazer a cirurgia, porque pode correr o risco dela e o bebê não existir. Quando foi na hora do parto, ela teve um pico de pressão muito alto. E eu muito apreensivo, nervoso, com medo, querendo ver eles bem. A minha esposa, ela teve hemorragia, teve que fazer transfusão de sangue e eu apreensivo. Aí em determinado momento me chamaram, ó, seu filho nasceu, sua esposa também. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem recomenda que os homens participem de todas as fases da gestação e também no cuidado com os filhos. Durante o parto do Bento, o momento foi complicado, mas terminou bem. E como acompanhou de perto desde o início da gestação, o Elismar criou um vínculo afetivo que impacta na saúde e qualidade de vida de todos da família. O meu outro filho estava esperando a gente. Então era um presente que estava vindo para casa. Nossa família cresceu e isso não tem preço. Porque meus filhos são a minha vida. Eu faço tudo por eles, dou tudo por eles. E aqui está um super pai. Agora o assunto é a vacina contra o sarampo. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação de reforço para crianças de 6 meses a menores de 1 ano que moram ou vão viajar para locais onde há surto de sarampo. O sarampo voltou a circular no Brasil. Três estados estão registrando casos da doença. Nesses locais de surto, há um reforço na vacinação. Qual o objetivo principal? Vacinar as crianças de 6 meses a 1 ano. Isso é uma dose a mais da vacina. A gente chama uma dose extra da vacina. Para que essa criança fique imune nesse período enquanto aguarda o calendário vacinal habitual. Menores de 1 ano são mais vulneráveis. Dados do mundo indicam que essa faixa etária de 6 a 1 ano tem maior incidência da doença, ou seja, o maior número de casos acontecem nessa faixa etária e uma maior hospitalização também ocorre nessa faixa etária. Dose extra não exclui vacinação de rotina. Então, ela vai tomar essa dose extra, ela vai continuar fazendo a dose aos 12 meses e ao 15º mês. Maioria dos casos de sarampo está em São Paulo. O surto específico está restrito ao estado de São Paulo e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde. Esse monitoramento é diário. Rotina de vacinação contra o sarampo. A vacina do sarampo é para aquelas pessoas que têm entre 1 e 49 anos. De 1 a 29 anos, a pessoa tem que ter duas doses da vacina. Quem tem de 30 a 49 anos, basta ter uma dose. No nosso calendário vacinal, essas duas doses são ofertadas aos 12 meses e no 15º mês de vida da criança. Mas caso a criança não tenha recebido essa vacinação, duas doses são ofertadas a qualquer momento até os 29 anos. Gravidade da doença. O sarampo, assim, é uma doença grave, principalmente para as crianças de 1 a 10 anos. Nelas que apresentam maior gravidade os sintomas e que é necessária a hospitalização, como já foi dito. E é importante completar o cartão vacinal da sua criança nesse período, durante a idade de 1 a 10 anos. Sintomas do sarampo. Febre e manchas avermelhadas pela pele, principalmente, mas podem apresentar conjuntivite, coriza, sintomas respiratórios. Se você apresenta sintomas sugestivos, reporte ao serviço de saúde que o serviço de saúde tem que estar apto para vacinar todos os contatos que são assintomáticos dessa pessoa com sarampo e possa fazer o isolamento das pessoas que apresentam sintomas sugestivos de sarampo. Atenção! Para aqueles que vão viajar para os locais de surto, a vacinação deve ser feita pelo menos 15 dias antes da viagem. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br barra sarampo. Agora quero te convidar para acessar nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Visite o blog da saúde e o portal. Assista outros vídeos no youtube.com barra minsaudebr. Também tem reportagens de rádio e podcasts no soundcloud.com barra ministério da saúde. O Boletim da Saúde termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto